A polícia civil de Macaíba realizou a prisão de Franklin Paulino Teixeira da Silva o tarado da motocicleta como estava sendo conhecido nos últimos dias aqui na cidade o indivíduo usava uma motocicleta para assediar mulheres que muitas vezes estavam caminhando o trabalho na tarde dessa sexta-feira após realizar mais uma vítima ele acabou sendo preso em flagrante os investigadores receberam informações preciosas de que o homem estaria trabalhando em uma oficina e foi exatamente lá que a prisão dele aconteceu acabou sendo conduzido aqui em um vídeo de uma câmera de monitoramento registrado há cerca de 15 dias atrás mostra a ação do tarado usando a motocicleta ele se aproxima da vítima mostra os órgãos genitais oferecendo para a mulher inclusive essa vítima conversou com a nossa equipe e relatou os momentos de tensão que ela passou na mão do tarado eu sempre fico ali já fico na já me resguardar eu fico mais distante da BR e aí ele eu lá tem as duas vias ele vinha subiu por uma deu a volta e desceu por outra aí ele parou na minha frente e afastou o short e mostrou os órgãos genitais perguntando se eu queria aí eu só afastei para trás e falei é meu Deus do que ele foi afastando o short já vi que tinha um revólver aí eu fui afastando para trás e aí ele saiu na moto foi saindo foi o tempo que eu liguei para o meu esposo para vir me buscar lá na parada aí eu olhei para a pista achei que ele tinha ido embora quando eu olhei ele estava preparado lá na margem da BR com uma arma apontada para mim foi na hora que eu corri foram veiculados pelos meios de comunicações diversas notícias dando conta de assédios de importunações por parte desse suspeito sempre as características ao mesmo modo do operandi mas formalizado na delegacia de polícia civil com registro apenas três vítimas uma de hoje que permitiu a prisão em flagrante e outras duas que nos impulsionou na investigação até chegarmos à identificação precisa do suspeito e permitir essa prisão de hoje quem foi vítima do tarado da motocicleta procure a delegacia de Macaíba ele foi autuado pelos crimes de importunação sexual e vai ficar à disposição da justiça o brilhante trabalho da polícia civil tirou o tarado de circulação